Espírito Santo Há de conto a presença Quando entro na casa do pai Mesmo vazio de tudo Pra que você me enchar Com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou o ser humano Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo Vivendo um novo Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado O Espírito de Deus Vem inundar O meu ser Espírito Santo É incrível como me sinto quando invade o meu ser Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar Quando meu coração Há de conto a presença Quando entro na casa do pai Mesmo vazio de tudo Pra que você me enchar Com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou o ser humano Sou o ser humano Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo Vivendo um novo eu Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado O Espírito de Deus Vem inundar O meu ser Inunda o meu ser Sou o ser Sou o ser humano Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo Vivendo um novo eu Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado O Espírito de Deus Vem inundar O meu ser O meu ser O meu ser É, 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 é É, 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 é Aplausos